E pessoal, tivemos mais uma versão do Eder SX2, o cara tá espremendo aonde pode pra extrair o máximo possível da emulação de Playstation 2, tô falando da versão 1.5-3458, é o que eu vou contar hoje pra vocês, se puder, vire membro do canal, né, ajude aí diretamente o seu linguista, lembre-se o seu linguista não vai realizar suas comprinhas usando meus links na descrição, e aí vamos pra um recadinho dos patrocinadores. O vídeo de hoje é patrocinado pela BZ Future, com o controle Zeus BTP-T6. No período de 5 a 31 de dezembro de 2022, temos a promoção de Natal com preços muito abaixo do normal. São vários produtos com desconto especial de Natal, como mouses, teclados, controles e headsets. Para comprar o seu, basta acessar a página do produto na descrição. No carrinho de compras, adicione o cupom EXCLUSIVO SL para garantir 18% de desconto na sua compra. O controle Zeus é multiplataforma e cheio de recursos, tantos recursos que não vou conseguir contar tudo nesse pré-roll. Ele é compatível com PC, Android e Nintendo Switch, e possui uma pegada premium muito confortável e com material de alta qualidade. Ele acompanha cablonado, receptor Wi-Fi e acessórios para customização dos analógicos. No PC, você pode jogar por cabo ou receptor Wi-Fi. Com isso, ele estará no modo X Input, sendo compatível com jogos nativos de PC e todos os projetos de emulação. No Switch, você pode conectar pelo receptor Wi-Fi, cabo ou Bluetooth, e ele se comportará como um Pro Controller. No PC, você pode usar como adaptador Bluetooth e aproveitar nos emuladores de Nintendo Switch, Huygens e Yuzu com o seu sensor de movimento, que inclusive tem um botão para ligar e desligar. No Android, ele funciona bem por cabo ou com receptor Wi-Fi. Com ele, você pode aproveitar os diversos emuladores no celular e games compatíveis com o X Input. O controle tem gatilhos analógicos, função vibrar, botões Start e Select com sensor Touch e suporte para a criação de diversos perfis de sua preferência, usando os quatro botões adicionais para mapeamento encontrados na parte traseira do produto. Ele também possui uma entrada de fone de ouvido para melhorar sua experiência nas jogatinas. O Xeus Gamepad BTP-T6 oferece uma experiência diferenciada em diversas plataformas. Obrigada, BZ Future. Bora para o vídeo? E bom, gente, nesse change log da versão 1.5-3458, nós tivemos aí ao total seis mudanças, isso mesmo, que eu vou contar para vocês agora. Primeiro, gente, foi adicionado a opção de você carregar um arquivo ELF em conjunto com uma imagem de disco. Arquivo ELF são os executáveis do PlayStation 2. Depois você consegue executar uma homebrew a partir de um arquivo ELF, porém, anteriormente você tinha que executar o arquivo e depois carregar o disco. Agora é possível você meio que direcionar, você escanear o arquivo ELF e direcionar um caminho para o disco específico nas propriedades do jogo. E com isso você pode carregar tudo de uma vez, de uma maneira mais simples. Isso aí acompanha para quem utiliza homebrews e coisas do tipo, facilitando a vida na hora de carregar alguma aplicação. Junto com isso, gente, foi adicionada uma opção nas propriedades por jogo. Sua mente vai estar disponível nas configurações por jogo, chamada de Enable Host File System, que basicamente permite que o emulador consiga ter acesso a arquivos fora do diretório do emulador em si. E o desenvolvedor colocou essa opção justamente para ter a habilidade de carregar os arquivos ELF junto com o disco que eu falei agora há pouco. E ele disse para tomar cuidado que também diz respeito à segurança. Você está dando ao emulador a oportunidade de ver os seus arquivos fora da pasta, que o emulador está ali inserido. E com isso, tome cuidado com o que você vai executar para evitar que tenha arquivos maliciosos e corrompa seu telefone de alguma maneira. Nós tivemos uma melhor eficiência no processo de emulação de vídeo, que segundo o desenvolvedor, trouxe uma melhora de performance em games como Burnout 3, e também aparentemente corrigiu problemas da tela piscando no jogo Superman Returns the Videogame. Eu testei aqui em relação à última alfa, e eu não notei ganhos significativos, ficou basicamente a mesma coisa. De vez em quando a máxima aumentava pouquíssimas quadras por segundo, porém eu não vi ganhos em relação à alfa anterior. Talvez da última versão mensal, talvez a gente tenha algum resultado mais expressivo. Esse é um jogo que roda bem, inclusive se você quer jogar e ele não está conseguindo, tem um patchzinho para você remover o blur, e também acho que a neblina, alguma coisa assim que permite que ele ganhe mais performance. Isso é bom principalmente para portáteis como o RG505. Também tivemos uma correção, gente, no sistema de cache, que previne ainda, que é muito bom, a falta de memória RAM de vídeo. Isso é muito bom para a API Vulkan, que está disponível, chegou lá no PC SX2 também, afeta a Vulkan DirectX 12, mas aqui no celular só afeta a API Vulkan mesmo, e segundo o desenvolvedor, corrigiu problemas gráficos no jogo Dark Cloud. Tivemos uma correção com o filtro, para o FXAA, que você usa para melhorar a imagem dos seus games, e basicamente foi melhorado um processo, melhorando a eficiência em si, o que reduziu o uso de memória RAM de vídeo, melhorando consequentemente a performance dos jogos, quando utilizado é com filtro, ou seja, deixando ele mais leve, com menos impacto durante o seu uso. É um filtro que eu não costumo usar, eu prefiro usar o FidelityFX, eu acho que tem um resultado mais interessante para melhorar a imagem dos games no geral. E a última correção que a gente tem diz respeito ao Memory Card, criando uma caixa de diálogo quando está no modo paisagem, isso nunca aconteceu comigo, mas caso aconteça com vocês, foi corrigido agora. Lembrando que essa versão, por hora, está disponível apenas no site, eu não sei quando vai estar disponível na Play Store, vocês sempre perguntam. Geralmente ele tende a criar aquele relatório do Patreon e tudo mais, contendo tudo detalhado do que chegou, e lá ele diz que está sendo lançado na Play Store, coisa que ainda não aconteceu. Mas assim que a gente tiver um relatório, assim que a gente tiver notícias de quando essa versão está na Play Store, eu faço um vídeo como de costume, certo? Bom gente, é isso, muito obrigado a todos e fui! Bom gente, é isso, muito obrigado a todos e fui!